Pode subir E você, leitor, motor, leira e diretor Achecou pra mim e acertar você Depois que já passou e pra cidade toda já me humilhou Aproveira até a última vez Que vai fazer mal já me fez Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois doer Pedindo pra eu voltar Pode curar, não vai entrar Pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois doer Pedindo pra eu voltar Pode incluir, não vai entrar Na minha vida de novo, me bagunçar depois que eu me amar Pode sumir Desse jeito legal E você, leitor, motor, leira e diretor Achecou pra mim e acertar você Depois que já passou e pra cidade toda já me humilhou Aproveira até a última vez Que vai fazer mal já me humilhou Pode sumir, pode sumir Não vou ficar bem, mas depois doer Pedindo pra eu voltar Pedindo pra eu voltar Não vai entrar Pode sumir, pode sumir Não vai entrar Não vai entrar Na minha vida de novo, me bagunçar depois que eu me amar Na minha vida de novo, me bagunçar depois que eu me amar Pode sumir A minha vida de novo, me bagunçar depois que eu morro A minha vida de novo, me bagunçar depois que eu me amar